Mostra a capacidade que o deficiente tem, sair na rua, poder andar, poder ficar um pouco, sair um pouco de casa, mostrar a rotina que as pessoas têm, a capacidade que a gente tem. E a inclusão tomou o Largo São Sebastião na manhã de sábado, na décima edição do Beleza Valinhense. Além das atrações para a criançada e de todos os serviços oferecidos gratuitamente pelo projeto, maquiagem, esmaltação, design de sobrancelha, escova, corte de cabelo masculino e feminino e teste de visão, o evento comemorou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que termina dia 28 de agosto. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais foi a parceira especial dessa festa. Os alunos do Grupo de Teatro Vencer da Apaivalinhos tiraram fotos, distribuíram muitos abraços e ainda fizeram uma apresentação de teatro que encantou a plateia. Nós queremos agradecer imensamente a Beleza Valinhense, que apoiou a Semana junto com a gente. Maravilhoso ver as pessoas sendo incluídas em nível social, econômico, financeiro e principalmente sendo incluídas na felicidade. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais